Então vamos dar sequência aqui, vamos fazer o seguinte, no arquivo principal, já que a gente começou a mexer com as funções, vamos começar a dar uma organizada também no nosso código, já não tem necessidade disso aqui mais, isso aqui tudo virou uma função que eu fiz, então eu posso chamar essa função no lugar desse formulário aqui, eu posso pegar o formulário, até o form só, tabela toda ali não, porque eu não coloquei, não joguei ela dentro da função, são basicamente apenas aquilo que eu joguei dentro da função. Deixa eu vir aqui no buscar e colocar essa função lá, ok, porém aqui não pode ser, opa, que isso, peguei errado, esse campo aqui de baixo, eu não posso chamar o editar, aqui no caso, esse principal, eu chamaria aqui o que seria comprar, que esse seria o de comprar, beleza, eu não criei nenhuma referência com o nome comprar, mas eu falei que se for diferente de buscar, é para ele aqui, eu falei com ele aqui, eu falei com ele que se for diferente de buscar, é para ele fazer, né, e mostrar o botão para mim de comprar, então nós criamos essa condição aqui, uma coisa que eu esqueci aqui foi o seguinte, ele não pode me direcionar, né, se for diferente de editar, ele vai fazer aquilo, agora se não for, ele não pode me direcionar para o campo ali, né, de comprar, ele tem que me redirecionar para a página de editar, mas depois a gente vai fazer essas alterações aí, quanto ao redirecionamento ali de páginas, então por enquanto somente essa comparação, então ok, buscar, deixa eu dar um ctrl s aqui para ficar salvo isso aqui, certinho, é no botão comprar que eu tenho que configurar isso depois, então meu botão aqui com o nome de editar, na verdade, ele vai ter que me redirecionar, obviamente aqui, ó, não para o carrinho php, é isso que eu queria dizer, e sim para a página onde eu vou editar, então vou dar um nome aqui de editar.php, não tenho ela ainda, ele vai dar um erro ali, se eu tentar acessar ela, obviamente, eu não tenho essa página criada, ok, feito isso aí, vamos até testar aqui se ele está realmente levando para aquela página lá, editar, não, então é porque ele não estava atualizado, f5, editar, ah, beleza, não encontrou, certo, não encontrou porque eu não tenho essa página editar.php, então beleza, primeiro passo aqui deu certo, será que o meu principal, ele está funcionando também, porque nós colocamos aqui nele, ó, a função, né, então vamos ver se ele está pegando ela direitinho e não está dando erro, ele está me apontando algum errozinho aqui ainda, ver produtos, comprar, tt, deixa eu tirar essas sobras aqui só para visualizar, porque ele está com esse outro bloco php aqui em cima, ok, ctrl s, f12, vamos visualizar como ele apresenta ela para mim, ok, certinho aqui, comprar, ele vai para a página de comprar, ok, esse está perfeito, ele está certinho, o que eu posso fazer aqui é colocar um botãozinho, né, para me poder fazer um login, né, ou poder, é, é justamente isso mesmo, logar no meu site, quando eu clicar em logar, ele vai para aquela página de login, e eu faço o login, e eu faço o login, se bem que eu tenho ele lá em cima, no meu layout já, mas eu poderia colocar ele aqui por enquanto, para a gente poder testar, depois vocês mudam o local dele, ou tiram, né, porque no meu arquivo principal, cadê ele, que seria o arquivo index, eu cheguei a fazer o, o meu layoutzinho, aquela hora que nós montamos, montamos ele com um botãozinho aqui, ó, de login, então, às vezes, vocês depois preferem clicar nele, e dar a função de logar, muito melhor do que até mesmo, é, fazer isso, né, aqui dentro, mas por enquanto, né, por questão de teste, a gente vai estar criando ele, pode ser aqui dentro do principal mesmo, vou fazer ele aqui em cima, depois a gente altera ele, então, aqui eu vou inserir, né, um formulário com um botão de login, cadê ele aqui, campo oculto, botão de opção, menu, lista, posso colocar com um botão simples, um botão de login, um botão simples, e esse botão, na verdade, ele vai me enviar para o, para a página de login, vou colocar o nome dele aqui de login, ok, ok, é, é, é ideal que eu coloque também, né, obviamente, o botão dentro de um formulário, então, nem sempre ele perde o formulário, então, insere aí também um formulário, eu dei um ctrl x para recortar ele, formulário, ok, método post, ok, se eu já quiser jogar o arquivo aqui, aí eu jogo, mas eu não estou lembrando qual que foi o nome que eu coloquei para esse arquivo, então, eu vou colocar ele ali, agora, ctrl v, ok, botão login, poderia ser até com ele aqui, maiúsculo, é, para onde ele vai, é para esse arquivo aqui, ó, lembro o que foi, usuários, eu acho que é dados login, então, vou ter que colocar a pasta usuários, 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 barra, dados, login, ponto, php, vamos testar, ctrl s, f12, ele tem que aparecer o meu botãozinho de formulário ali em cima, que eu falei que depois pode ser substituído pelo aquele botão já existente lá, né, de, lá em cima, onde nós temos ali para login, ele está até sem nome aqui, ó, já já a gente vai nomear ele, eu cliquei, e ele vai abrir para mim a página, onde nós vamos colocar o login, opa, ou pelo menos era para, tá abrindo, ele não está redirecionando para ela aqui, deixa eu visualizar aqui no design primeiro, tá com o nome button, propriedades aqui, valor, enviar formulário nenhuma, botão, index.index, vou voltar para o código aqui, viu, para eu poder visualizar, então, nome login, tipo botão, ele não está achando para mim o dados login, ponto php, ok, próxima aula nós vamos dar uma uma ajustada nesse botãozinho aí, para a gente dar sequência, senão a aula vai ficar muito intensa.